Bom, meu nome é Thaís, Thaís Aquino, eu sou mãe dessa super focura aí, coloquei a foto dela para mim para a visita, eu sou Android de abelha para aqui do Liza Leves e eu vou falar sobre Android Go. Bom, Android Go foi anunciado no último Google I.O., ele é uma edição específica para devices com menos recursos para ter uma melhor experiência de software e hardware, que tem parceria com algumas OEMs. A proposta é dar uma melhor experiência para usuários que normalmente não têm uma boa experiência com devices mais podrinhas, digamos. Otimizado para rodar em devices com até 1 GB de RAM, de 8 a 16 GB de armazenamento, e ele tem o menor consumo de pacotes de dados, que ele já vem com um data saver habilitado por padrão. Nele vem instalado nove aplicativos do Google e esses aplicativos, o Google dando exemplo, claro, são utilizados para rodar no Android Go. E são esses daí, o Google Go, a Ciclo Go, YouTube, Maps, Gmail, Word, Play Store, Chrome e o Google Go, o Chrome nem tanto, né, como a gente vai ver no gráfico aqui. Melhorou? Sério! Não, melhorou, né, gente? Não, melhorou, melhorou. Mas a diferença dos outros é absurda, né? No Brasil, a gente tem esses devices disponíveis já, basicamente Alcatel, Multilaser e Positivo. Tem um da Samsung que está para sair já, deu uma matéria hoje, que está para sair, eu não recordo quando está para sair, mas vai vir um da Samsung também. E fica em torno de R$ 400,00 e R$ 600,00, esses devices mais básicos, né? O Google Play foi reformulado, ele é a mesma versão que roda para todos os devices, Android Go ou não Android Go, e quando ele roda em Android Go, ele tem essa informação aqui, de tamanho do app, ao invés de ratings, porque é o que interessa para o cara que tem um device mais podrão ali, que estava sofrendo ali com um papai de dados, ele é miserável, e é o que interessa para ele baixar seu app, né? E também tem esse bloquinho aqui, que eu acho que vocês já devem ter visto, que tem os apps que são recomendados para o Android Go, que são otimizados, tá? Tá, mas e meu app, né? Como que eu vou fazer? O que eu faço para otimizar meu app para ter suporte a devices Android Go? Eu vou otimizar meu app ou eu vou criar um app do zero? Tem três caminhos que você pode seguir. Os três caminhos do samurai. E se você for seguir pelo caminho de otimizar o seu único app, você vai manter uma mesma versão, uma única versão, com o mesmo package name, aí você tere uma melhoria de performance para todos os seus usuários, não só para usuários de Android Go. E tem o Android App Bundle que pode te dar um help sem muito esforço para você diminuir o tamanho do seu app, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O segundo caminho seria um app com apps diferentes. Seria você fazer a modularização do seu app, né? Por features, os featured modules, e determinar quais features vão ou não para o device com menos recurso, como seria o Android Go. Então, sei, principais features do seu app para ir no Android Go. e esse app que vai precisar de devices com menos recursos, tem que estar com essa instrução aqui no manifesto, tá? Android, hardware, handle. E tem também a terceira opção, que seria ter dois apps. Um caso comum que a gente conhece do Itaú. Tem o app Lite e tem o app, né, maior. Aí eu coloquei a imagem que você pode ter o seu app monstrão e o seu app pequenininho. Bonitinho ali. Spoiler, né? Não sei se a gente já assistiu esse. Tá, mas qual que é a melhor opção? Não sei. A melhor opção vai ser a que você e seu time decidirem. Que for melhor para vocês. Que for melhor para o tamanho do seu time, com o tempo que vocês têm, com a manutenção que vocês vão ter que dar, se forem dois apps, são dois apps que vocês têm que manter. E disposição. E eu vou falar um pouquinho sobre como você vai otimizar seu app, e vou dar um guide, assim, né, um checklist, digamos, para você ter, é... para você ter essa possibilidade de rodar seu aplicativo no Android Go. Tem algumas especificações. O seu app tem que estar sem a NR Crashs. Acho que o seu app tem que estar sem a NR Crashs. Mas, principalmente, esses devices que sofrem muito, né? Porque a NR Crashs aumentou muito o install, e diminui bastante o engajamento do usuário. O usuário baixar seu app, e ver um NR, um crash, e nunca mais ele vai querer baixar, né? E a primeira impressão é que fica. Normalmente, quem vai estar usando esse Android Go é um usuário que nunca teve smartphone, e está comprando seu smartphone pela primeira vez. Então, é legal a gente dar uma experiência boa para ele, para ele continuar usando o seu app. O que pode ajudar você a monitorar isso? Android Vitals, que tem no Google Play, devido por console, e o Crashs, que eu acho que todo mundo conhece, né? E no Android Vitals você consegue ver, identificar onde está dando a NR também. E tem as crutches, né? Mas as crutches que a gente quiser ver com as crutches. Precisa ter um target para a API 26, tem melhorias em relação à bateria, a performance nessa versão, e também tem essas datas que a gente tem que ficar atento, mesmo que não seja específico para... Você não vá se preocupar com o Android Go agora, mas tem que se preocupar com o target do API 26, para atingir essas datas. Então, a partir de 1º de agosto, todos os apps novos têm que estar com o target do API 26, para poder ser publicado no Google Play. E, a partir do dia 1º de novembro, os updates de apps existentes já têm que estar com o target do API 26 também. Você tem que diminuir o tamanho do APK instalado, e esses são os requirements. Para apps, tem que estar menor que 40 MB, e para games, tem que estar melhor que 65 MB, o tamanho do APK instalado. Aqui tem um gráfico que mostra o tamanho, o aumento do tamanho do APK ao longo do tempo. Quer dizer, a gente foi entuchando feature, 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 mas não foi se preocupando com o tamanho que chega desse APK para o device da pessoa que está desfazendo, tentando baixar o seu app. no 3G, no metrô. Aqui mostra a vantagem que você tem de conversão de installs, quanto menor for seu APK. Então, a cada 10 MB menor, a cada 10 MB que você diminui, seu APK, você aumenta 2,5 de, aproximadamente, 2,5 de conversão de installs. Então, é bem importante isso. Tá, mas como que eu diminuo, né? Como eu tinha citado antes, tem o Android App Bundle disponível agora para a gente poder diminuir, assim, praticamente instantaneamente, o tamanho do APK sem muito esforço para a gente. Não vou entrar em detalhes, porque não é pertinente aqui, acho que cabe até uma outra palestra sobre isso. Mas seria, no caso, você não publica o ponto APK no Google Play, que você publica uma extensão chamada AAB. Não é o ponto Bundi aqui. Ele publica o ponto AAB. E o Google Play se responsabiliza por distribuir o APK otimizado para cada configuração de device. Então, você ganha, nesse caso, quer dizer, o usuário ganha, nesse caso, um APK só com o que importa para ele. Com a linguagem que ele usa no celular, tamanho de tela, são os ressources que ele precisa mesmo, de acordo com o device dele. Então, você vai ter um APK bem menor, nesse caso. Você precisa evitar IPNG, JPG, e preferir o ADP vector drop-offs para diminuir bastante o ressource de vocês, de imagens, tá? Os animais de loaders, acho que todo mundo já deve usar. O ID é o Picasso, aqui é um exemplo. Porque tem cache, você tira aproveito do cache, e do menor consumo de dados. Porque se ele baixa uma vez a imagem, ele não vai precisar baixar de novo, ele pega do cache. E é importante também você manter suas lives atualizadas, e só as lives que você realmente precisa. Às vezes, deixa umas lives lá, e esquece, nem está usando. É bom dar um double check sempre nessas lives. E usar ProGuard. O ProGuard, ele tira os restores que você não está usando do seu APK, tira métodos, classes, tudo que você não estiver usando, e deixa só o que precisa realmente para o seu app rodar. Um dos requirements também para ser elegível Android Go é o PSS, que é uma medida da memória RAM no code store type do app. Então, para apps, tem que estar abaixo de 50 MB, e para games tem que estar abaixo de 150 MB. E como que eu vou descobrir onde que eu pego isso? Vou mostrar mais para frente. O PSS, ele é Proportional Set Size. É a medida de uso de memória no startup do app. Quando o seu app não tem nenhum processo rodando, ele, quando cria o processo, ele faz o launch do app. É esse tempo que ele mede. Ele é a soma da memória privada do app, mais a proporção de memória compartilhada, que o app usa do device. Aqui é como você vai pegar essa informação. Você vai usar essa extrusão que está aqui em cima, e o valor fica bem no finalzinho aqui. em quilobytes. E só lembrando que o code startup, o Android Vitals considera crítico a partir de 5 segundos. Então, se o seu app está demorando 5 segundos ou mais para abrir, é um dica de ver que algo não está legal na startup do seu app. Vai bom dar um double check nisso também. Um case legal é o do AliExpress. A versão regular, eles optaram por ter o mesmo app, com features módulos, então eles escolhem quais features vão para a versão do Android Go. e a versão regular, a original, tinha 42 MB, e a versão do Android Go tem 8.8 MB. Então, o usuário consegue fazer as funções principais do app com um tamanho menor de APK. E é isso mesmo. Tem um videozinho bem legal, acho que dá tempo de passar, tem dois minutinhos só, do caso do Flipkart, que eles explicam o que eles fizeram para otimizar a web deles e ser elegível o Android Go, que é no mercado da Índia, que tem devices, tem bastante devices com pouco recurso, então eles conseguiram uma experiência muito melhor para os usuários deles e viram muitas vantagens nisso. Vou passar aqui um videozinho. oi, 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 O que é isso? 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 O Maps, como exemplo, tá? Você passa o marketing do seu aplicativo. Entendeu? O que não existe? Você já começou a se preocupar com essa questão do support, né? Como vocês estão se organizando? Então, isso é novo também pra gente, né? Então, questão de performance, a gente sempre se preocupa com performance do app, desde sempre. Então, é novo pra gente também, a gente ainda não tem, assim, pra te dizer. Tem uma pergunta. Sabe a diferença do Android Go e do Android One? Acho que é bem diferente, assim, ou não? É diferente. Android One seria tipo um Android puro, e o Android Go é pra devices de baixos recursos, menos recursos. Ah, legal. Será que no futuro, no futuro próximo, vai ser possível, mesmo com um device bacana, assim, baixar um app de Google? Um app de Google? É. Mais light, assim, né? Não, é possível, já. Você consegue baixar o YouTube Go, por exemplo, o Files Go. Ao contrário, se pegar a device mais potente, usar uns apps mais... Exato. Sim. Até onde eu vi, o app tem que ter aquela informação no manifest. Então, isso eu não sei dizer mesmo, assim. Acho que ela perguntou se você consegue baixar um aplicativo Go em um celular normal. Eu não sei se lista no Google Play pro seu device. É, eu tenho o YouTube Go e eu faço os dois, mas... Ah, tudo que ficou verdadeiro. Bom, das técnicas que tem que transformar um aplicativo em Google, qual é o segredo que é a melhorabilidade, na sua opinião? É, depende muito. Depende do seu time, depende se você tá sozinho desenvolvendo. Depende muito do seu negócio e do tamanho do seu time. Você não tem um nome pra falar, ah, esse aqui é o melhor, entendeu? Eu acho que é mais difícil manter dois aplicativos, isso eu acho que é mais difícil. Né? Porque um aplicativo já dá um trabalhão de você manter. Imagina dois, né? Manter as mesmas features funcionando ok em dois apps. Esse Android App Bundle que tá na Play ou não? O Android App Bundle é uma ferramenta que você usa pra poder diminuir o tamanho dos APK. Ah, tem no Android Studio 3.2, né? Isso. Eu acho que tem que entrar num barrel de backup, tem que autorizar qualquer coisa. Bom, o Android App Bundle não serve a fundo não. Sabe o Xileno? É, o Xileno é o Xileno. É o Xileno? Tem uma versão específica pra usar o Android App Bundle? Tem que estar no Android App Bundle. Tem uma versão específica pra usar o Android App Bundle? O 3.2, né? O 3.2, né? O 3.2, né? O 3.2, né? E no 3.2, tem que mandar as chaves antes e... E subir o ponto ab, né? Isso, isso. Porque o 4.3 já consegue receber o arquivo ab, ab. Abre. Abre. Obrigada. Em relação à utilização de câmera, Bluetooth, isso também influencia pra ser... pra estar planificado com o Google? Então, eu sei que algumas features são meio que blocadas por Android Go, mas eu não sei te dizer quais. Então, cada evento é essa. Tem algumas coisas. Isso, tem algumas restrições. Tá, mas eu não vou ter uma lista pra te falar. Isso. Legal. Obrigado. 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 Obrigado.